Uolá, pessoal, tudo bem? Hoje é aqui pra gravar mais vídeos de vocês de Minecraft. E hoje a gente tá aqui junto com minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E, pessoal, hoje estamos aqui na dança dos blocos, então bora pro vídeo, vai! Começou la dança! Bora bailar, tica! Ui! Aqui atrás, gente, o Gray. Nossa, gente, a mãe tava lá no centro do mapa. Eu achei que eu não ia chegar a tempo. Três pessoas foram eliminadas. Nossa! Se ano, se ano, se ano. Nossa, aqui, ó. Aqui? Beleza? Tem um quadradinho que eu tô nele, eu acho que dá, né? Sim, um quadradinho. Foram eliminadas duas pessoas. Tá saindo, pessoal. O importante é eu não sair, o importante é ficar aqui dançando à vontade. Isso mesmo, quero bailar, porque eu gosto de dançar. Isso aí, gente. Bora bailar. Próximo, não é esse, é esse aqui. Esse aqui, beleza. Eu tava nesse aqui, ó, mãe, ó, aqui do lado. Tinha um igualzinho, porém, tava um pouquinho mais escuro. Aham. Então não era igualzinho, né? Ó, aqui, beleza. Não, cadê? Aí, mãe, ui, acertei, nossa. Gente, a mãe tava indo errado, hein. Eu tava. Qual que é o próximo? Ui, esse aqui. Aqui, beleza. Já tava nele. Ó, nossa, todo mundo veio pra esse quadrado, eu que eu tava. Uma menina morreu porque ela foi tentar pular, e daí ela passou reto. Laranja, beleza. Uh, laranjita. Eu tô no laranja. Ó, aqui, pulando. Beleza, próxima, próxima cor, próxima cor. Ui, marrom, marrom. Ok. Mas qual marrom que é? É lá dos quadrados do mapa. Não. E também tinha no centro do mapa. Sério, Ju? Uh, tô na cor. Vai, Julinha. Vai, Julinha. Eu vou conseguir dançar, gente. Olha, foi eliminada mais três pessoas. Vamos ver se você consegue bailar até o final. Eu vou, pessoal. Ó, a Clime, beleza. Ah, já tava nele. Uhum. Aquele outro também, eu já tava nele. Que maravilhoso. Eu acho que vai ser amarelo, gente. Eu acho, mas não, eu tava errada. Vermelho, corre, Ju. Vermelho? Já tô aqui no vermelho, mãe, ó. E um segundo já tô. Tá, tem só seis pessoas, pessoal. Mas ainda é bastante. Nossa, agora tem bastante cores. Ui, aqui. Aí, beleza. L'Azule. Bailando, bailando. Tá, azul, azul, azul. Ui, aqui. Ok. Muito bem. O problema é que agora tá ficando uns quadradinhos minúsculos que eles tão chamando. Sim, e já tá rápido, já. Ué, verde, aqui. Aí, verde. Ninguém caiu? Ninguém caiu, olha só. Awww, gente. O pessoal tá dançando bem. Verde! Olha, velho, olha lá. Ué, nossa. Nossa, gente. Essa foi por pouco. Uau. Corri bastante agora. O vermelho, ok. Aí, beleza. Nossa, até agora eu não acredito na minha manobra radical. Próxima cor, vermelho. Ui. Isso. Nossa, Ju. Você vai pulando e você já aperta o shift, entendeu? A Ju gosta de dançar com emoção, pessoal. Nossa. Ai, eu tô conseguindo. Nossa, quanta cor. Qual cor? Qual cor? Branco. Ui. Branco. Ui, consegui. Ah, nossa, gente. Essas meninas são boas. Sim, muito. Light e greener. Tá, todo mundo vai ganhar. Aê, pessoal. Todo mundo ganhou. Uhul. Vamos lá, mãe. Hora de dançar. Então vamos lá. Branco, ok. Opa, branco. Aqui, temos um branquinho bem aqui. Beleza, conseguimos, mãe. Primeira etapa foi. Agora é pra segunda. Sim. Uhul, verde. Ai, tô no segundo verde. Esse verde? É, né? Aí, aí. Tem aquele lá mais claro, mas é esse. Ok. Consegui por enquanto. Nossa, o raio quase me atingiu. Então, mãe, toma cuidado, porque se ele te atingir já era... Ah, já tô na cor. Ok, tô na cor, gente. Ou não tô? E? Ah, tá, tá todo mundo. Ok. Que susto. É que tinha um que tava um pouco mais escuro. E branco. Branco, beleza, já tô. Ó, gente, eu fui fazer um... Até chegar aqui. Por enquanto eu tô tendo sorte que tá sempre do meu lado. Então, por enquanto, né? Porque quando vai ficando... Cadê? Vai ficando menos pessoas, ou a gente vai sobrevivendo mais. Nossa! Caiu bastante pessoas agora. Caiu quatro pessoas. Nossa. Tá, amarelo. Ui, aqui. Ui, amarelo. Tá, tem gente que tá no amarelo, tem todo mundo no amarelo. Ah, uma pessoa caiu. Sim. Ok, próxima cor, próxima cor. Próxima. Preto. Ah, tava do lado. Ah, beleza, já tamo na cor. Beleza. E pô, duas pessoas caíram, gente. Tamo entre os dez, hein? Aham, quanto mais partida for indo, pessoal, mais tempo vai ficar com o bloco, né? Vai ficar com menos tempo. Vai ficar com menos tempo. Vai começar bem rápido. Ahn? Vai diminuindo os dançarinos e vai diminuindo o tempo. Marro! Aê, beleza? Nossa, gente. Quase que eu pulei errado. Esse é? Mas tô no certo, tô no certo. Qual que vai ser a cor? Magenta. Nossa. Ah, magenta tem bastante. Beleza. Eu acho que é... Aqui tem mais cor, ó, gente. Sim, tem bastante umzão. Aham. Próximo. Uh, roda. Aqui do lado. Aqui, a Ju já tava nele, praticamente. Tá, ninguém caiu. Por enquanto, gente. Bora lá, bora lá. Por enquanto. Ó, outro rosa aqui do ladinho. Beleza. E ó, mãe, tá ficando bem difícil agora, hein? Tá começando a ficar mais rápido, né? Então, ó, já olha em volta. Amarelo. Beleza, já tava no amarelo. Beleza? Quem não estiver no amarelo vai cair. Ok. Ó, olha em volta pra ver se eu não tenho a sua cor. Uh, marrom, marrom. O quê? Marrom. Ok, uma pessoa caiu. Ó, uma pessoa caiu. Ok, não deu tempo dela chegar. Ih, acho que vai ser azul, hein? Nossa, vai ser o azul da pontinha, mãe. Ui, vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho. Ok. Que fã, gente, eu não quero cair. Eu também não, mãe. E agora vai ser, vai ser... Amarelo. Uh, tô aqui do lado. Amarelo. Nossa. Consegui chegar. Todo mundo não conseguiu? Acho que sim. Hum. Tá, próxima cor. Ui, marrom. Marrom? Não é essa cor, ah, é essa cor. Nossa, Ju, quase saiu daqui. Eu achei que era outra cor, gente. Qual cor que vai ser? Ui, lime, ok. Tô aqui. Beleza. Nó caiu duas pessoas, caiu duas pessoas. Só sobraram seis agora. Amarelo, amarelo. Não! Gente, todos nós ganhamos. Ganhamos, uhul. Vamos lá, mãe, dançar com os blocos. Laranja. Opa, laranja, e eu tava lá dançando, esqueci de ver o bloco. É, pois é, mãe. Só tenta dançar, mas não esquece os blocos. É. Eu acho que vai ser branco, tô achando. É, errei, gente. Ui, não, é aqui, é aqui no meio. Ui, aqui no meio. Nossa, quase que eu não chego. Ai, morreu, gente. Aí. Morreu quatro pessoas. 16 pessoas. Ok, morreu quatro, vamos lá. Pink, pink, cadê pink, pink, pink? Cadê pink? Ui, aqui. Pink, ae, achei. Não vou conseguir chegar, não! Gente, aquele menino voltou! Ele caiu e voltou, como assim? Tá, aqui, azul. Achei. Vai, Juju, vai, Juju! Aê, pessoal, acho que todo mundo sobreviveu, né? Aham. Sim. Eu acho que agora vai ser verde escuro. É, errei também, gente. Não sou boa para adivinhar cores. E uma pessoa morreu. Agora são 10. Nossa, pera. Sino! Cadê? Ui, aqui. Vai, Juju, vai, Juju! Consegui, consegui, consegui. Tranquilo, gente, tranquilo. Todo mundo conseguiu. O que é isso? Ai, que medo. Uh, eu fiquei com velocidade. Brown, aqui. Vai, Brown. Ah, meu Deus, eu não posso pular, gente. É o mais escuro, não é? Ah, não, era esse mesmo. Gente, eu não posso pular, porque eu peguei aquele treco, eu não posso pular. Tá, vai. Ih, qual que é? Marrom, 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 aqui, aqui, aqui. Vai, Juju, vai, Juju. Achei. Aê. Uh, morreram. Uma pessoa morreu. O que é que você está andando? Tá, próximo, próximo, gente. Nossa, gente, eu vi uma pessoa andando no ar. Sério? Aham. Cadê? Não. Ah, não está mais, né? Antes de acabar. Ah, tá. É light blue aqui do lado. Aê. Ah, também vi uma pessoa voando. Ué, gente. Que estranho. É o fantasma da dança. Tá, preto, ok. Tá aqui, preto. Todo mundo sobreviveu, gente. Próximo. Ai, qual será que vai ser a cor? Vai ser magenta aqui no meio. Ué, Juju. Ui. E uma pessoa foi eliminada. Ué, mas ele estava voando. Gente, eu estou vendo as pessoas voando. Ai, as pessoas estão criando asas, as pessoas estão saindo voando. Ai. Tá, vamos lá. As cores estão indo mais rápido agora. Sim, está indo mais rápido. Cuidado, Juju. Ah, não. Ui, aqui. Isso, Juju. Uh. Caiu mais um, caiu mais um. Eram só cinco dançarinas, pé de valsa. Pé de valsa. Vai, Juju. Ufa, consegui, eu consegui, gente. Nossa, galera. Ai, por favor, cai uma cor que esteja perto de mim. Vai, vai, vai. Preto. Nossa. Uou. Uma pessoa caiu. Quatro dançarinas, Juju. Quatro, mas eu só estou vendo eu e mais duas. Tá, cadê a outra? Ah, não, agora... Solta a dor, eu e ela. Eu e ela. Tá, tá, tá. Não me diga que vai ser amarelo. Ui, azul. Tá. Aí, beleza. Azul era que machinha, pessoal. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Ai, branco, branco, branco. Não! Uau! Vocês estão ganhando. Eu e ela ganhamos. Uhul. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreveram, se inscrevam, 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 se inscrevam e se inscrevam. Tchau, uau! Tchau, galerinha!